Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu vim trazer novidades pra vocês, trazendo oportunidade, desta vez é da Lulila Modas. A Lulila Modas já são parceiros, tem uma entrega super garantida pra todo o Brasil e ela está com essas lindas blusas, malha canelada, são mais de 30 modelos de blusas e crópedes. São os 30 modelos, entre blusas e crópedes, todos na malha canelada e com aquele baratex que vocês amam, custando apenas R$ 8,00. Gente, que preço é esse, Brasil? Só R$ 8,00. Blusas na malha canelada, crópedes, qualquer modelo, só R$ 8,00. São os 30 modelos, gente, muito bom. O bom aqui é porque tem variedades, opções de modelos. Na hora de você fazer suas compras, você pode estar escolhendo os modelos. São entre 30 modelos, entre blusas e crópedes, qualquer modelinho por R$ 8,00. Todos na malha canelada. A entrega dela, gente, é super garantida. Já são amigos, parceiros, fazem envios pra todo o Brasil. E ela está com coleção aí pra um inverno. Lindos cardigas, aqui na malha canelada por R$ 13,00. Calças caneladas por R$ 13,00. Essa é coleção inverno. Então, vem estocar a loja de vocês, vem adquirir. Ela faz envios pra todo o Brasil, nas excursões que vêm pro Modocente. Pedido mínimo de 20 peças. O cliente pode misturar, mesclar seu pedido, entre cardigas, calças, blusas. Você pode estar escolhendo o modelo. Ela tem ponto físico aqui no Modocente Santa Cruz, setor amarelo. Aqui na Rua D, box 101 e 103. WhatsApp de venda é 819-8272-4729. Então, não perde tempo, gente. Vem estocar a loja de vocês. Entrega garantida, amiga, parceira de muito tempo. Certo? Então, já curta o vídeo, já comenta, já compartilha e já estoca também aí em sua loja. Tchau!